O Vila Nova entrou em campo com a expectativa de ganhar em casa. O Tigrão controlou boa parte do jogo. Cobrança de falta, Alex Henrique chega para cabecear, mas a bola vai por cima do gol. O Oeste jogou o primeiro tempo fechado, aproveitando chances de contra-ataque. Bola levantada na área do Vila, Rodrigo Souza cabeceia com perigo. Vinícius Leite tentou várias vezes furar o bloqueio do time paulista. O atacante arrisca um voleio com o estilo, mas a bola vai para fora. Aos seis minutos do segundo tempo, o Ellington Reis invade a área pela direita e é derrubado por Rodrigo Andrade. O juiz marca a pênalti. Alan Mineiro faz a cobrança e abre o placar para o Vila. O Oeste vai para cima do Tigrão. Daniel Borges finaliza e a bola passa perto do gol. Bola levantada na área, Mazinho aparece, bate cruzado e empata o jogo para o Oeste. O jogo fica movimentado no Serra Dourada. O Oeste quase vira a partida. Matheus Pazinato faz boas defesas. Matheus Anderson levanta a bola pela esquerda. Diego Giareta se estica, mas não consegue finalizar. O jogo terminou 1 a 1. O empate não altera em nada a vida do Tigrão, que continua na oitava posição, agora com 37 pontos. Mas pode ser ultrapassado e se distanciar do G4 nessa rodada. O próximo desafio é contra o Coritiba no próximo sábado, também em casa. Não jogamos aqui a toalha não, faltam 13 rodadas. Eu aqui, juntamente com o jogador, a gente fica muito chateado. Muito chateado porque houve uma preparação, uma superação muito grande para conseguir o resultado. Quando ele não vem, tem esse baque inicial, mas quando reiniciarmos a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, contra o Coritiba, perdão, a gente vai tentar conseguir novamente uma vitória aqui dentro do Serra Dourada para encostarmos.